Você que está passando por essa situação que a tampa de combustível do Honda City não fecha e quando está fechada dá trabalho para abrir, aqui tem uma solução. Neste local, aonde encosta aqui, é só deixar essa parte e fazer a mistura dessa cola e colocar um pouco de quantidade aqui, ela vai ficar um pouco mais alta, pressionar mais esse pino, que não está dando distância suficiente, está ficando longe. Agora é só misturar, deixar um pouco grossa para poder não escorrer no local. Está bem misturado, ele não escorre. Agora já posso colocar aqui. Ficou um formato igual a uma gota, agora aguardar secar e depois fazer o teste. Pessoal, deixe secar essa cola de um dia para o outro. Não use no mesmo dia, de preferência 24 horas de secagem. Às vezes, pode ocorrer também falha nesse botão. Pode ser também defeito nesse botão, caso não resolver com a cola aqui. Aí seria a falha do botão mesmo. Vamos ver como é que ficou agora. Não erra nenhuma vez. Sem erro. Funcionam todas. Não coloque muito alta a cola. Vou ter que lixar um pouco, porque ficou meio fora de alinhamento. Vou ter um pouco excesso de cola. Tem que diminuir essa altura dele. Mas já deu resultado. Já funcionou. Já funcionou. Já funcionou.